Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês todos os testes que eu fiz com uma inteligência artificial que pega uma imagem, um layout feito por um designer, e converte isso para código e os pés do site para você. E a ideia é só parar quando essa inteligência artificial explodir. A gente também vai ver o quão próximo estamos e ser substituídos pelas próprias coisas que a gente está criando, porque uma das promessas desse serviço é gerar um código limpo, bonito e documentado, o que eu pessoalmente duvido muito. Então, partiu colocar a mão na massa para ver o que vai acontecer. Bom, eu estava navegando no Product Hunt à procura de algo legal para mostrar para vocês, quando eu esbarrei num projeto chamado Fronty, que inclusive ganhou o prêmio de projeto número 1 do dia e a promessa dele é simples. Converta a imagem em HTML, crie seu website em minutos. Show de bola! E o bom é que dá para testar de forma gratuita e hospedar até 5 páginas com um subdomínio gratuito que eles fornecem. O suficiente para ver no que vai dar. Sobre o cadastro, eu achei super simples e foi basicamente escolher um nome de usuário, e-mail e senha. E depois de confirmar o cadastro pelo e-mail, eu fui jogado direto para um painel que parece ser super simples, eu só daria um contraste maior para o botão de criar um novo website, mas clicando nele, ele me pergunta se eu quero fazer ou upload ou escolher um template e em seguida qual a língua do texto contido nessa imagem. E pelo que eu anotei, tem apenas português e Portugal. E por último, o botão de fazer upload da sua imagem. E para começar, eu usei o Figma para fazer o layout mais simples possível, que é uma página em branco com um título e dois parágrafos. Com isso, vai dar para ver o que ele vai gerar como HTML, que não deveria ter muito ruído. Com esse layout exportado em PNG, o processo de fazer upload foi sem surpresas. Depois de mandar o arquivo, eu escolhi um subdomínio e o título, até porque ele não tem como deduzir qual é o título da página por uma imagem. Só que ao clicar no botão Create Website Now, demorou tanto e eu não tinha nenhum feedback na interface, que eu pensei que tinha bugado. Eu até fui olhar no console do navegador para procurar por algum erro, mas no meio disso ele me retornou para a interface inicial e mostrou que de fato a imagem estava sendo processada. Bom, daí vem um ponto interessante. Quanto tempo vocês chutariam que demorou para essa inteligência artificial converter um site assim tão simples? Como era a minha primeira conversão, eu não sabia o que ia acontecer. Então, eu fiquei cavucando na interface e encontrei algumas coisas legais, como a possibilidade de configurar um favicon e até a possibilidade de inserir um código do Google Analytics. Aí, já tinha passado um minuto e meio e nada do site converter. Então, eu continuei cavucando a interface, o usuário não tem jeito, não sei se vocês são assim, mas enfim... Eu consegui abrir inclusive a URL de preview antes da conversão da pronta e ele me retornou um 404 falando que não tinha encontrado o index.html. Aí, quando eu bati uma marca de dois minutos, mais ou menos, ele terminou a conversão ou pelo menos é o que eu assumi, dado que a barra de progresso tinha terminado. E agora, turma? Será que essa inteligência artificial mandou bem? Bom, o legal é que ele mostrou um botão designer para editar o layout e um preview para ver o resultado final em HTML. E clicando nele, de fato o texto da imagem foi convertido para um texto real e isso é legal, mas ele se perdeu nos parágrafos. Nota que o segundo parágrafo, que era para ser igual ao primeiro, está um pouco menor e não colocou a palavra inscrito em negrito. Eu não sei o que vocês acharam disso, mas sei lá... Eu não esperava uma diferença entre parágrafos que são exatamente iguais. Mas tem mais testes para a gente fazer, que eu acho que vai ajudar a inteligência artificial a entender o comportamento do layout. Voltando então para a função de designer, isso de fato ficou legal, porque você tem um editor simples e rápido para fazer ajustes de texto e coisas como aquela palavra negrito que não pegou. E tem várias outras opções interessantes que valem a pena depois dar uma investigada. Mas essa parte de ajuste fino, principalmente no que está escrito, é mega importante porque pode contar que os seus clientes vão requisitar alterações de texto. E agora, a parte que eu estou mais curioso, que é o código gerado em HTML. Você saberia o que fazer em um layout simples assim, correto? Bom, pelo menos daria para resolver isso fácil com uma tag h1 para o título e duas tags p para os dois parágrafos. Mas com certeza não vai ser isso no caso dele, porque os dois parágrafos já ficaram diferentes. De qualquer forma, acessando o source da página até que tem pouco ruído. Assim, um humano teria feito algo ainda mais simples, mas está legível sim, e ele usou a tag h1 para o título, mas se perdeu nos parágrafos onde usou a tag p para o primeiro parágrafo e h2 para o segundo. Eu especulo que isso tenha acontecido, porque no nosso layout não tem nenhum padrão sendo repetido, não ao menos o ponto da inteligência artificial anotar e repetir os estilos entre os blocos. E é isso que a gente vai fazer. Então, voltando ao Figma, a gente vai expandir o layout para ter um título principal e dois títulos secundários, cada um com o seu parágrafo. Show! Agora está bem fácil reconhecer os padrões e bora colocar sua inteligência artificial para trabalhar. E clicando no botão de criar página por essa dashboard, a interface muda um pouco da anterior, mas faz as mesmas coisas, menos pedir a URL e só depois que eu entendi, a gente está adicionando mais páginas dentro do mesmo site. Daquela URL site01.front.com que a gente criou antes, então eu imagino que deva ser possível fazer navegações entre as páginas. Bom, para o nosso site02, que agora tem um pouco mais de coisas, o processo demorou um pouquinho mais que dois minutos, mas virtualmente a mesma coisa. Mas agora é a hora da verdade, vamos ver como ela se saiu. Toquem os tambores! O quê? O que é isso? Tem uma sombra embaixo do título principal? Ah, não acredito! Ela agora converteu esse subtítulo em uma imagem maluca! Gente, o que é isso? Bom, pelo menos no restante, as tags estão muito boas e identificou certinho a relação entre um subtítulo e um parágrafo. Turma, que maluquice! Será que o problema sou eu? Enfim, eu quero tentar mais coisas, tipo usar imagens. Será que ela consegue recortar e posicionar na página corretamente? Bom, vamos ver... Agora eu estou meio desconfiado. Ficou perfeito! Turma, dá um desconto, é a primeira vez que eu uso Figma. Enfim, o processamento novamente demorou em torno de dois minutos, mais ou menos, e um pouquinho mais para frente eu quero testar com um layout bem mais complicado para ver se isso tem alguma relação com o tempo de processamento. Bom, estou desconfortável, turma. Se essa inteligência artificial estragasse a obra de arte, eu vou ficar... Bom, então vamos lá, toquem os tambores! Não, inteligência artificial! Assim você me mata! O quê? Você votou que o Michel Teló sou eu? Sai fora! Nossa, tudo bugado! O título principal virou uma imagem, o subtítulo virou um H1, mas até aí tudo bem. Agora, o que me deixou impressionado é que ele utilizou o Bootstrap para fazer a divisão entre as colunas. Então, de certa forma ou outra, isso daqui vai ficar irresponsivo. Mãe! Turma, sério? O problema só pode ser eu? É a primeira vez que eu estou usando o Figma, então eu devo estar exportando a imagem de uma forma errada, sei lá, só pode? Então, eu vou fazer mais dois testes, um bem simples que não tem como ela escapar, e um bem mais complexo que eu estou mega curioso para entender se ela vai explodir. A estratégia do simples vai ser o seguinte... Eu vou escrever um HTML puro, tirar a print disso e enviar para ela processar. Eu quero entender se é alguma coisa maluca que o Figma pode estar fazendo nas fontes, espaçamento ou sei lá. Então, essa forma é a padrão da internet tipo 1999, não tem magia alguma. Show! Feito o HTML, eu tirei um print sem dar zoom nem nada, do tamanho natural que aparece no navegador, para ela não se confundir nas escalas e eu coloquei ela para processar. E para minha surpresa, deu um erro! Ué, mas eu entreguei um HTML perfeito. Bom, vamos tentar de novo, dando um zoom agora na página, e vamos ver o que vai acontecer. E por algum motivo, demorou mais dessa vez, deu mais de 3 minutos. E o resultado final? Vejam com os seus próprios olhos. Assim, questão de identificar o texto, tudo ok novamente, as tags, cores, apesar de ter bastante ruído, mas no final ele transformou aquela lista em uma imagem. Eu não sei se vocês estão notando, mas essa IA está meio que com uma preguicinha. Enfim, agora chegou o teste final. E esse é importante porque é um layout de verdade. O que a gente estava fazendo aqui até então era rabisco, não coisa nada a ver, menos o quiz, o quiz ficou massa. Então, o que eu fiz foi entrar no globo.com, que é uma página com muito texto, muita imagem, muita divisão, muito spam, coisa de maluco... E eu tirei um screenshot inteiro dela por dentro do DevTools. O PNG que ele gerou deu 33 MB e a altura da imagem deu mais de 16 mil pixels. Bom, lembra que eu falei que a ideia era só parar quando essa inteligência artificial explodir? Pois então, já explodiu no upload, não tinha jeito de enviar. Daí eu voltei lá, tirei mais um print, só que agora só da parte superior, mandei para processar e processou por quase 4 minutos. E turma, vocês não vão acreditar? Ficou completamente irreconhecível! Sério, se você quer ver uma inteligência artificial que realmente vai te deixar de boca aberta, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu testo um serviço gratuito do Google. É realmente impressionante. Fechado? Valeu!